Bom, então estamos aqui diretamente em cima da ponte da barragem de São Tomé que ontem por volta das 11 horas, 11 e pouco, começou a chover e umas 3 horas de chuva e ela estava praticamente seca está aí a graça de Deus aí, que está na porta do Sangradouro nosso amigo Tony Motos está filmando aqui mostrando aqui os nossos conterrantes de São Tomé as maravilhas de Deus, inclusive o nosso rio Potengi também está cheio e a gente está maravilhado segundo o pessoal mais antigo, que falam que São José é o protetor e quem abençoa os invernos e então a gente está de parabéns, os invernos dos agricultores aqui muito bacana, lindo, 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 lindo a barragem estava praticamente seca, entendeu, está aí uma prova e que está na porta do Sangradouro é uma graça de Deus a gente quer agradecer de coração e agradecendo também ao nosso cinegrafista nosso amigo Tony Motos que está fazendo a filmagem valeu Tony, show é, 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 é